Diotish, Astrologia Vética Indiana Sideral, aqui o professor Fernand Luiaco, 42 anos de experiência fazendo mapa astral, previsões, sinastria astral conjugal, mapa progredido, revolução solar, trânsitos planetários, astrocartografia, numerologia, etc. Previsões e tendências atuais, 20 de outubro de 2024, domingo. Atualização Astrológica para 21 a 27 de outubro de 2024. O mês de novembro irá exigir de todos nós mais equilíbrio, mais calmo, mais harmonia, mais autocontrole emocional, mais preces, mais orações, mais meditação, mais paz, mais amor, mais união, mais luz. Segunda-feira, dia 21 de outubro, Marte no signo de câncer. Marte está debilitado em câncer. Seu fogo é literalmente extinguido pela água de câncer, afetando a assertividade e as nossas emoções. Isso pode levar a agir com base em motivações emocionais, sem realmente pensar na ação, especialmente quando se trata de assuntos familiares. Velhas feridas emocionais podem ressurgir. Muito importante agora é se evitar brigas, bate-bocas, atrives, discussões, acusações, críticas ofensivas, etc. Dica. Utilize essa energia para se distanciar emocionalmente e buscar soluções construtivas, mais racionais e lógicas, ao invés de reagir impulsivamente. Terça-feira, dia 22 de outubro de 2024, o Sol faz quadratura com Plutão. Esse aspecto desafia-nos a examinar as estruturas de poder nas nossas próprias vidas. Podem ser situações no ambiente profissional, onde conflitos ou hierarquias podem ser reavaliadas. Todas as questões relativas a poder serão muito desafiadas, e da mesma forma os egos. A energia fala por uma importante discussão interna para se tomar consciência dos seus próprios padrões, na área profissional e onde a sua carreira está em jogo. Velhas lutas pelo poder podem ressurgir novamente. Todas as disputas, conflitos, guerras, são disputas, conflitos e guerras de agosto. As pessoas precisam urgentemente desenvolver a virtude da humildade, da fraternidade, da bondade, da compaixão, da humanidade, da caridade, do amor. Quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Mercúrio muda-se para a Casa Lunar Vichaca. Mercúrio em Vichaca traz clareza e determinação, principalmente quando se trata de comunicação e negociações. É um excelente momento para revisar contratos ou conduzir negociações. Essa energia apoia decisões orientadas para objetivos. Mas é importante não agir demasiado rapidamente, mas sim ponderar cuidadosamente, pois a ligação com o Sol aumenta a vontade de se afirmar. Quinta-feira, 24 de outubro, o Sol se move para a Casa Lunar Swati. A energia de Swati representa flexibilidade e independência. O Sol estará nessa mansão lunar, na Kshatra, por quase duas semanas. É o momento para explorar novas ideias e formas inovadoras de criar liberdade em sua própria vida. Ao mesmo tempo, lembra-nos de encontrar um equilíbrio entre as liberdades e as obrigações pessoais, com base nos seus relacionamentos. Sexta-feira, 25 de outubro. Vênus em conjunção com a estrela fixa Antares. A conjunção de Vênus com a estrela fixa Antares aumenta a dinâmica apaixonada e potencialmente dramática nos relacionamentos. Antares simboliza o confronto com os lados sombrios e nos convida a curar velhas feridas nos relacionamentos ou a abandonar padrões destrutivos. Marte em câncer permanece debilitado, mostrando que os impulsos emocionais podem manifestar-se em agressividade passiva ou em conflitos. É o momento para refletir conscientemente sobre suas próprias reações. Não se deve reagir de forma impulsiva e raivosa e agressiva, mas sim com equilíbrio. Domingo, 27 de outubro. Lua em oposição a Saturno retrógrada. A oposição da Lua a Saturno pode causar uma sensação de peso emocional, tristeza e ou melancolia, especialmente em relação a acontecimentos passados ou assuntos inacabados. Esta constelação convida a uma profunda auto-reflexão. É uma boa oportunidade para se perguntar por que você ainda se apega a certas questões antigas e ainda não está pronto para tirar o rancor do seu coração e treinar o perdão. A meditação, o yoga, a prece, a oração ou o trabalho com a energia espiritual nesse momento podem ajudá-lo a encontrar esse equilíbrio. Essa semana, o foco está nas estruturas de poder e nos antigos padrões de relacionamento interpessoal. O Sol e Marte mostram conflito, mas também realinhamento e cura, especialmente em ambientes profissionais e familiares. O mundo precisa urgentemente de mais amor e menos dor. As energias dos nakshatras ou estrela Swati e Vishaka promovem flexibilidade e novas abordagens para a comunicação e tomada de decisões de uma forma mais madura e evoluída. Principalmente no final da semana, são abordadas questões emocionais mais profundas, apoiando a reflexão e as práticas espirituais para encontrar a clareza e o equilíbrio. Canalização e mensagem dos Andromedanos Amados seres da Terra, nós, os Andromedanos, trazemos-lhes uma mensagem associada ao aparecimento do cometa C2023A3. Esse cometa carrega as frequências especiais do despertar cósmico e é um transmissor de códigos de luz galácticos que ficam profundamente ancorados em vossa consciência coletiva. A jornada dele através do seu sistema estelar não é acidental. É um catalisador que destrói estruturas antigas e traz novas energias para a Terra. O cometa funciona em harmonia com o brilho multidimensional do seu Sol. O Sol não é apenas uma fonte física de energia, mas uma interface para dimensões superiores, através da qual as frequências galácticas chegam até vocês. O cometa ativa essas conexões e intensifica a interação entre as energias cósmicas e o vosso planeta. De 12 de outubro até o final do mês, você sentirá esse aumento de frequência de maneira particularmente forte. Esta é a fase em que os códigos de luz dos cometas e as frequências solares se combinam para apoiar uma transformação profunda na consciência coletiva nacional e mundial. Use esse tempo conscientemente para fortalecer sua luz interior e esclarecer o seu alinhamento espiritual superior. As energias convidam você a consolidar uma visão interior nesse momento de turbulência e a trilhar corajosamente novos caminhos. Deixe que essas frequências fluem em seu coração e ancore-as em sua vida para desbloquear o potencial cósmico que existe dentro de você. Nós, os Andromedanos, acompanhamos vocês nessa importante transição e estamos ao vosso lado. O ano de 2025 promete grandes convulsões e reviravoltas cósmicas, astrais. Saturno, Júpiter, Rahu e Keto estão mudando de signo do Zodíaco e um eclipse solar muito intenso nos espera em 29 de março de 2025. Quando olhei o horóscopo desse momento, fiquei completamente sem palavras. Os casos de depressão, ansiedade, crise de pânico e tentativas de suicídio tendem a aumentar ano que vem. Fiquemos atentos para ajudar a todos que se mostrem mais tristes, depressivos, melancólicos, desanimados, etc. Toda dor e todo sofrimento podem ser evitados. Precisamos nos unir de mãos dadas, fortalecendo nossa grande família terrena, impresso em oração e meditação pela paz mundial e pela verdadeira fraternidade universal. Às vezes são as coisas pequenas da vida que nos dão a maior alegria. Grupo de Luz Em março de 2020 criei o Grupo de Luz e nos reunimos em oração, impresso e meditação pela paz mundial todas as noites, das 20h às 21h. Cada pessoa participa a noite que quiser. Estamos firmes e olhando para que essa transição planetária não produza tanto sofrimento como previsto. Vamos nos unir em prece, em oração e meditação. Ano passado lancei meus dois e-books fantásticos e meu incrível CD de meditação e harmonização do chakra, que tem ajudado milhares de pessoas. O primeiro e-book, o segredo é revelado com quem você combina, pela numerologia védica, simplificando e descomplicando a numerologia. Saiba com quem você combina através do dia ou da data de nascimento da pessoa. E o segundo e-book, dedicado aos casais, com tudo de bom que eu aprendi com os médicos indianos dos válidos, tanto na Índia como aqui no Brasil. Libido e afrodisíacos. Aqui está o meu CD de meditação para a lista de MP3, que a gente baixa para o celular, iPhone, iPad, Android, PC, notebook e no mínimo. A prática da meditação produz um relaxamento mais profundo que o sono, reduzindo a ansiedade, o que reduz as doenças psicossomáticas. E a produção dos hormônios de estresse, como adrenalina, noradrenalina, epinefrina, corciusol, ácido láctico, etc. E aumenta a produção dos hormônios e neurotransmissores da felicidade e bem-estar, tais como serotonina, endorfinos, dopamina, ocitocina, melatonina, etc. O que evita as doenças psicossomáticas, como gastrite, úlcero, insônia, hipertensão, enxaquecas, asma, alergias, depressão, síndrome do pânico, imunidade baixa, doenças de pele, ecterícia, herpes, queda de cabelo, fadiga crônica, medos, fobias, baixa autoestima, insegurança, etc. Lancei meu CD playlist de ativação e harmonização dos chakras, de 13 faixas, com os 7 bijamantras de ativação e harmonização dos 7. No meu canal do Youtube, tenho os depoimentos dos meus alunos, amigos e clientes de Mapa Astral. Aqui as minhas redes sociais. E Namastê, o Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em você. Desejando a todos muita saúde, felicidade, prosperidade e tudo de bom. No próximo vídeo, vou continuar abordando esse tema. E para você não perder, se inscreva no meu canal e dê o seu joinha, por favor. Graças a Deus.